Pai, eu te agradeço, Pai, por mais uma noite na Tua presença. Eu peço a Ti, Pai, que eu possa mudar, mudar de atitudes, mudar de palavras, mudar em todo sentido. Porque não tem coisa melhor, Senhor, porque estar contigo, bem dizendo o Teu nome, Pai, hoje eu estou aqui diante de Ti. Nada mais quero Te pedir, pois já pedi tudo o que eu tinha que pedir, passei a quinta-feira a noite toda pedindo. Pai, somente quero entregar a minha vida em Tuas mãos, pois eu sei que cuidarás de tudo. Sabes pelo que eu tenho passado, as lutas que tenho enfrentado. E confio que o melhor o Senhor fará na minha vida. Eu acredito, Pai, que o dia está chegando ao fim. Já é noite. Obrigado pela Sua divina presença na minha vida, porque senão eu não estaria suportando tanta carga, tantos livramentos, tantos perigos ocultos, ciladas do mal. Oh, Pai, dá-nos uma noite abençoada, um sono reparador. Pai, eu estou precisando dormir, preciso ter um sono reparador. Eu clamo a Ti, Senhor, que Tu tenha misericórdia da minha vida, que eu possa dormir em paz, que eu possa ter bons sonhos, que eu possa ser restituído tudo aquilo que eu perdi e que eu venho perdendo. Que amanhã possa ser mais um dia de bênçãos e grandes conquistas em nossas vidas. Abençoados sejam nossos lares, nossa família, filhos, filhas, amigos, amigas, até aqueles que nada são nosso. Pois sabemos, Senhor, que temos pessoas que, se puderem destruir, eles estão prontos a destruir. Mas aqui estou eu te clamando, nesta noite de sexta-feira, no dia 11 de outubro de 2024. É o maior presente que eu posso receber este ano. É ter paz de espírito. É voltar a viver. na Tua presença dia e noite. Meu Deus, dai-me forças para eu suportar tantas coisas. Quero sempre dizer, como diz o Salmo, com Deus, com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus e do Espírito Santo. Oh, meu Deus, bendito é o Teu nome. Eu Te peço, Pai, que Tu possa visitar a minha casa, a casa da minha filha, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus seguidores, dos simpatizantes do Evangelho, daquelas pessoas do YouTube ontem que pediram oração, aquele Senhor que pediu pela sua esposa, a Lassilda, que ela está precisando ser liberta, que ela seja liberta, meu Deus. Ele não quis dizer de quem. diz que ela possa ser libertada, livre de todo o mal. Abençoa a pastora Márcia, meu Deus, dando-lhe saúde, paz. Oh, meu Deus, tantos sonhos, tantas coisas que ela pede a Ti. E vejo sempre ela passando por tantas lutas. Eu fico pensando, meu Deus, onde ela encontra tanta força, tanta dor. Eu Te peço, Pai, que Tu tire toda a tristeza de dentro dessa casa. essa moradia não vire sofrimento, que nesta porta não venha a ter temor, que nesse lá não vire discórdia, que neste lugar verá somente bênção, prosperidade e paz. oh, meu Deus, oh, meu Deus, pogo a Ti. Pelos meus filhos, pelas minhas filhas, pelos netos, pela vida que se inicia mais uma vez, da vida do meu filho, que vai se mudar para perto de mim, não tão perto, mas é mais próximo. Ajuda eles, Pai, dá-lhe força para que tudo venha a dar certo. Às vezes, Pai, eu sei que tem que ter algum conserto. Obrigada por Tu sempre entrar na minha vida, de uma maneira ou outra. Eu nunca me sinto sozinha aqui. Tu me tira de cada apuros, de cada maldição, cada atentado, cada coisa que vem, para me destruir. Meu Deus, afasta essas pessoas da minha vida, Pai. Tira essas pessoas da minha vida, em nome de Jesus. Pai, deixa só as pessoas que realmente querem a Deus, que eu possa resgatar uma vida que seja, Pai. através da luz que Tu diz para sermos luz, que eu possa ser luz nesta terra. Oh, meu Deus, dá-me força, dá-me ternura, Pai, me ensina esses nove, fruto do Espírito que Tu fizeste essa série conosco, aonde houve amor, aonde o sobrenatural da alegria existe, da amabilidade, da esperança, de tudo aquilo, Pai, que Tu pode transformar com uma longa anuidade e irás. Como Tu podes também, meu Deus, me dar paz, a paz que excede todo entendimento no sobrenatural da vida, alegria, mas a alegria que vem do Senhor, o amor, o amor que também vem de Ti, esse amor incondicional, não esse outro amor, mas eu quero o amor incondicional e que nada, nada venha impedindo eu viver este amor. É só o que eu te peço, Pai, perdoa, Pai, aquele que agora pode estar sofrendo, pode estar na mão de alguém que esteja maltratando, Pai, toma conta dos meus seguidores, das minhas seguidoras, o meu Deus, tira toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade, todo pânico, da vida de cada um deles, ajuda eles, Pai, ajuda essas pessoas que às vezes aparecem no meu WhatsApp, no meu message, dizendo que é cristão, mas que não tem nada de cristão, e às vezes querem estar juntamente conosco, que somos trigo, e são apenas joio, querendo nos entralaçar, nos derrubar, nos entristecer, afasta, Pai, afasta de mim, agora eu faço igual a Cristo, sai de mim.